Aqui no Japão é assim, você mete o cavalete Coloca o bagulho aqui e puxa Colocou o parafuso aqui, já era E você puxa Amassado aqui dentro Tá vendo? Aí eu vou colocar o outro suporte aqui que vai puxar Esse cavaletinho aqui, no Japão Ó, tá Isso aí Olha lá o cavalete Amassado aqui, mostra o amassado aí Tá vendo aí? Agora eu vou puxar aqui Mostra esse cara lá filmando lá Vai ter uma massa aqui no Japão Ó É cara E assim vai Pra forçar muito, senão a escola lá também Aí ó No Japão é tudo que vai trabalhar Tudo no arzinho, sem sofrer Só que tá calor hein Vem cá Aí tá aí Automativo aí Vai galera, ó O amassado tá aqui Tá vendo? Aqui tá o pistãozinho Olha como é que eu trabalho aqui no Japão Aqui tá a máquina Certo? Só vou puxar aqui, ó Deixa eu focar pra vocês verem Ó Ó Tá vendo? Aqui eu vou controlando Ó Aí ó Tá vendo? Essa é a força da máquina Pistãozinho aqui Máquina ali Aqui eu vou estar amassando A longarina do carro Tragou como é que é o movimento? Tragou, amiga Olha uns baratinhos lá Vai trabalhar, rapaz Fechão Como é que é o esquema aqui? Só finalizar? Só finalizar Spot Estouro ou não? Bota aqui Estouro mesmo Contendo o serviço, Piz Tá bom Já era É um trampinho finalizado, é Coralinha Filder aqui no Japão Tem um lugarinho Pó de traseira trocada Bom Tchau É nóis Obrigado.